Qual é o tamanho da sua fé? Para aquela senhora viúva, o profeta Eliseu disse Ajunte muitas vasilhas O que é muito para você? Se ela juntou 100, Deus encheu Se ela juntou 300, Deus encheu Por quê? Porque o milagre é sempre do tamanho da sua fé Vamos pensar?